Fala galera, aqui Viver Dividendos. Vamos trocar uma ideia aqui hoje da importância dos dividendos para quem quer construir uma carteira de ações para viver a partir dessa renda passiva dessas ações. Então nós vamos falar sobre isso, que é mais um capítulo aí da nossa série de primeiros passos para viver de dividendos. É uma série que a gente está tocando aqui no nosso blog para ajudar aí quem está querendo começar na Bolsa de Valores. A gente já fez algum material aqui, nós temos aqui diversos vídeos já produzidos com materiais respondendo dúvidas, às vezes tocando em assuntos mais psicológicos do investimento. A gente falou sobre o perfil, falamos de você definir seu objetivo e aqui na etapa 3 a gente dividiu em 10 perguntas importantes e agora nós estamos aí na nossa etapa número 4 que vai preceder a análise das ações. É tipo pegar um pouco na mão na massa. É tipo um curso isso que a gente está fazendo, vamos dizer assim. Então nós estamos aí nessa estradinha, estamos aqui na nossa parada número 4 e vamos falar aqui hoje então da importância desses dividendos. Eu conheço dois tipos de pessoas que conseguiram a independência financeira. São as pessoas que investiram em Bolsa de Valores e as pessoas que investem em imóveis. São esses dois tipos de pessoas que eu conheci pessoalmente que conseguiram alcançar essa independência financeira. Então eu não vi ninguém com Bitcoin, com renda fixa, com nada desse tipo, com ETF. Eu não vi ninguém com nada desse tipo alcançando independência financeira. Isso é fato, isso que eu estou falando que eu vi, que eu conheci pessoalmente. Eu não vi na internet não, fulano falando, primo do meu sobrinho, não sei o que. Porque são pessoas que eu tive contato, que eu conheço pessoalmente. Então eu costumo falar, sempre falei isso aqui no blog, que tem duas maneiras. É a Bolsa de Valores com as ações de dividendos, que essa galera que eu conheci é de dividendos. E os imóveis, tá? Os imóveis a gente não aborda aqui, por enquanto, tá? Eu estou conversando aí com... Ele até aí acompanha a gente aqui já há um tempo, né? Estou conversando aí com um colega meu para poder trazer conteúdo sobre essa questão de imóveis. Eu não domino essa questão de imóveis, mas sei que é importante. Muita gente investe em imóveis ali e às vezes até acompanha a gente aqui. Então vai ser legal. Fica aí atento que vai vir algumas novidades. Pode ser que venham algumas novidades nesse sentido, tá? Mas uma das coisas que essa galera, que esses investidores fazem é investir em dividendos. E aí tá, geralmente esses caras, foi aquilo que eu falei, eles não investem em outra classe de ativo. É só ações de dividendos, cara. Então isso aí que é um ponto interessante que sempre me deixou encafifado. Mas por quê? Depois de um tempo eu fui entender. Você tem duas maneiras de ganhar dinheiro com uma ação. A primeira delas é quando você ganha com a valorização dessa ação. Você comprou lá por X dinheiro, ela está valendo o dobro, o triplo disso. Você vende isso lá na frente, você ganha um dinheiro com isso, né? Aí você precisa de vender esse ativo lá na frente também. A outra maneira de você conseguir ganhar dinheiro na bolsa é com os dividendos. Ou seja, você comprou uma ação, ela teve um lucro, ela distribuiu aquele lucro. Isso aí, esse dividendo distribuído vai cair pra você na sua conta. Por que eu acho que os dividendos são mais importantes do que a valorização da ação? Porque é o seguinte, a valorização da ação, quando você delega o seu retorno pra um terceiro, por quê? A valorização da ação não depende de você, meu amigo. Não depende da sua empresa que você está investindo. A empresa pode estar indo muito bem. Inclusive eu falei isso aí no meu ex esses dias aí, né? Não sei se eu vou conseguir abrir aqui, né? Acho que dá pra abrir por aqui, quer ver? Eu falei isso aqui no meu ex esses dias, do Google, que estava dobrando, o Google não, o Meta, estava dobrando ali o retorno do crescimento dele. Aqui, cara, a receita do Meta cresceu 27, 114 lucro e a ação caiu. Então, tipo assim, não é uma coisa que você consegue controlar. Então, como você não consegue ter esse controle, você delega uma pessoa desconhecida, que é o mercado, é o seu futuro. Então, é muito arriscado. Então, por isso que os dividendos, eles trazem essa segurança maior pra você. Por quê? A partir do momento que a empresa distribuiu aquele dividendo, aquele retorno que ela já te deu de dividendos já é seu. E tem algumas empresas aqui na minha carteira que eu já recebi 100% daquilo que eu investi em dividendos, só pra vocês terem uma ideia, entendeu? Então, assim, é zero de risco agora, a partir da agora, naquela empresa, entendeu? Eu já meio que tive 100% do retorno. Então, são alguns ativos que você tem que colocar na sua carteira com esse foco. E aí, aqui, eu até falo no artigo de algumas características de empresas que nós temos. Nós temos as ações de commodities, temos as ações cíclicas, temos as ações blue chips. Enfim, tem um monte de empresas. Eu não vou entrar aqui pra gente não se aprofundar nisso aqui. Mas, dentro dessas características de ações, a gente tem as ações de dividendos. Então, essas ações de dividendos, a gente tem até subdivisões ali dentro dessas características de ações de dividendos, que a gente pode categorizar as ações de dividendos, de crescimento de dividendos, as ações de crescimento de dividendos altos, que são aquelas empresas que você... Primeiro, explicando o que são as ações de crescimento de dividendos. Quando uma empresa distribui um dividendo, a gente chama ela de ação de dividendos. Ou, às vezes, dividendos inconstantes, dependendo do tipo de empresa. E aí, a partir do momento que aquela empresa distribuiu 100 reais de dividendos. Aí, no outro trimestre, ela distribuiu lá mais... No outro ano, aliás, ela distribuiu 110. No outro ano, ela distribuiu 115. Ela foi crescendo esses dividendos. A partir dos anos, ela foi sempre crescendo. Aí, a gente chama de ações de crescimento de dividendos. Quando que ela entra nesse rol? Quando ela cresce esses dividendos por pelo menos cinco anos. O cara... A empresa conseguiu cinco anos consecutivos crescer esses dividendos, aí ela entra nesse rol. Se ela não conseguiu crescer, aí ela vai ser isso aqui, dividendos inconstantes. Ela vai, às vezes, estar 100 reais. Aí, no outro ano, ela vai estar 90. No outro ano, ela vai 150. No outro ano, ela está 110. Aí, ela vai e meio que sobe e desce. Parece aí a cotação do dólar do Brasil. Mas, na verdade, a cotação do dólar está subindo ultimamente. E aí, a gente tem aí as de crescimento rápido. Que elas têm essa pegada, só que elas têm um yield muito pequeno. Porém, ela cresce esses dividendos muito rápido. O ponto aqui, o segredo da parada é você conseguir encontrar uma ação de crescimento de dividendos rápido. Tipo, ela cresce muito rápido esses dividendos. Mas que tem um bom yield. Isso é extremamente raro. Nós temos alguns achados disso, mas a gente publica aqui, na nossa parte de membros aqui. Se você não conhece, dá uma acessada lá que já vai te ajudar a ler o pontapé inicial a começar a investir. Já vai ter uma carteira de ações recomendadas ali nessa pegada. E aqui, a gente vai ter as ações de alto dividendo, de alto yield. Não quer dizer que, às vezes, ela vai ficar variando. Às vezes, ela pode manter aquele dividendo. É uma característica muito comum nessas ações de alto yield. Por exemplo, ser uma empresa de energia elétrica. Uma empresa elétrica, uma empresa de água. Uma empresa de energia elétrica, ela tem uma concessão lá do governo americano para trabalhar em tal cidade. E aí, cara, não vai fazer diferença para ela reinvestir esse dinheiro em um outro negócio. Então, acaba que ela distribui maior parte desses dividendos. Só que, em compensação, ela não cresce. Esse tipo de ação não nos interessa, porque o fato dela não crescer não faz com que a cotação dela acompanhe. Então, a gente quer um combinado dos dois. A gente quer o dividendo, já sendo retornado, e uma valorização nesse ativo. E aí, essas empresas, elas, às vezes, acabam tendo um retorno total muito menor do que uma ação de crescimento de dividendos. Aqui, a gente tem as ações que distribuem dividendos esporádicos. Às vezes, sei lá, uma Amazon, acho que deve ter distribuído uns quatro ou cinco dividendos na vida. Então, às vezes, você vai ter algumas empresas ali que, um ano ou outro, distribui dividendos misteriosamente. E essa outra aqui, que nós já falamos. Então, o nosso foco aqui, são em ações de crescimento de dividendos e crescimento de dividendos rápido. Essas duas aqui, é que são as nossas queridinhas aqui do blog, que são as ações que eu martelo aqui o tempo inteiro, explicando para a galera, mostrando a importância desses ativos. Por quê? Quando eu falo com vocês que as ações vão acompanhando, né? Isso aqui é um exemplo clássico. Esse artigo aqui, você pode dar uma olhada nele depois, aí, se você tiver um tempinho. As ações de crescimento versus dividendos. Lá embaixo, nele lá, eu explico sobre, foi um embate que teve entre a Johnson Controls e a Lear. São duas empresas que distribuem dividendos. Na verdade, a Lear não distribui, né? Distribuiu, é inconstante, distribuiu ao esporádico, na verdade. Distribuiu, acho que, umas duas ou três vezes lá atrás. Mas aí você vê o retorno da Johnson Controls, que tem um crescimento de dividendos histórico, né? É absurdamente maior comparado à Lear, né? E aqui embaixo, eu mostro isso aqui pra vocês, ó. À medida que a Johnson Controls foi aumentando o seu dividendo, né? Olha como a cotação foi acompanhando isso junto, né? Então, isso aqui foi fundamental pro retorno total ali daquela ação, tá? Um outro ponto que eu falo com vocês de não... Por que que eu falo com vocês que a maioria dos investidores que eu conheci que tem essa independência financeira, eles não investiam em empresas de tipo... Que não distribuíam dividendos, em empresas de Bitcoin, eles não faziam essas loucuras aí, vamos dizer assim, entre aspas, né? Por quê? Por causa que eles não... Eles eram inteligentes a ponto de não cair na armadilha que o meu vizinho caiu. Sei que o meu vizinho lá na Alemanha, ele é um cara que comprava muito ETF, e só ETF, o cara tinha aposentado com ETF. Só que aí, depois de um tempo, veio a crise, e aí ele descobriu amargamente o porquê que os gurus, os grandes gurus, não investiam, não deixavam esses patrimônios deles ali, né? Essa galera que tá com a independência financeira, não deixava o patrimônio em ativos que não distribuíam dividendos. Ele usava a regra dos 4%. Talvez você já deve ter ouvido falar dessa regra. Essa regra, em suma, é o seguinte, diz que se você, depois, quando tiver aposentado, vender 4% do seu patrimônio, você pode levar a vida inteira que ele não vai se diluir, porque a bolsa vai subir de novo e vai recuperar essa grana. Em parte, a bolsa sobe, mas o cara esquece que é o seguinte, meu amigo, até coloquei aqui embaixo, aqui no artigo, vou colocar esse post aqui, lá na nossa descrição aqui do vídeo. A bolsa, ela tem altos e baixos, né? Ele esqueceu que, de vez em quando, a bolsa passa em alguns momentos berra, né? Berra, que é o urso, né? Esse urso aqui, representado na bolsa de valores nos momentos ali, nos anos, né? Em que teve uma queda absurda ali na cotação, né? A bolsa despencou. Vou dar um exemplo clássico. O Covid, mais recente aí, pro pessoal mais novo, deve estar, vivenciou um pouco disso, né? A bolsa caiu, despencou, várias empresas perderam dinheiro. Então, tipo assim, foi um momento berra que teve, entendeu? E aí você vê que ele foi narrando aqui, né? Esse cara, nesse gráfico, né? Ele foi mostrando, né? Ó, geralmente aqui, o momento berra dura aí quase um ano, né? 11,3 meses, né? Enquanto que o bull leva 4,4 anos na média, né? Então, ele meio que, o bull é o touro, né? Ele representa os momentos em que a bolsa tá subindo, né? As cotações tão subindo, tá todo mundo feliz e tal. Então, aquela coisinha. Então, é só pra vocês entenderem. Esse meu vizinho, ele não ia ver em consideração que, no momento do berra, aquela ação dele que ele comprou por 100, quando ele aposentou, tava valendo 200. No momento do berra, aquela ação ia cair pra 30, pra 20, pra 10. Ia despencar absurdamente. E aí, meu amigo, ele ia ter que vender muito mais ação pra manter as despesas dele. E aí é onde que aconteceu ao longo do tempo. Essa regra dos 4% aplicado. Em cima do SP500, é esse estrago que tá aí. Aí o cara tá lá na beira da praia, você não vai querer. Tá lá na beira da praia, curtindo a sua aposentadoria. Recebeu uma ligação lá do banco, falando, olha, volta aqui porque você comprou um monte de ação que não distribui dividendos. E aí, elas desvalorizaram. E aí, você tem que voltar pra trabalhar, meu amigo. Volta pro escritório pra complementar a sua renda. Então, ninguém quer isso. Então, por isso que a questão dos dividendos crescentes são um bastião fundamental pra construção da sua carteira de independência financeira. Aí você deve estar se perguntando, mas o que é esse raio de independência financeira? A pessoa às vezes pergunta, né? Então, independência financeira, pra quem não sabe, é quando as suas receitas passivas, né? Ou seja, aquele dinheiro que você não precisa de estar ali trabalhando pra ganhar ele, né? Por isso que o aluguel, o aluguel de um imóvel, né? Vamos dizer, em certa parte, ele meio que enquadra-se nessa parte de receita passiva, né? Porque você comprou um imóvel lá, botou pra alugar, tu tá recebendo uma renda passiva. Por isso que muitos caras que aposentaram com independência financeira colocaram, às vezes, uma parte em imóveis, né? Tem lá os seus riscos nos imóveis e tal, aquela coisa toda. Eu não sou um fã de imóvel, não sou um cara que, tipo, que investe ativamente em imóveis, né? Mas eu tenho lá uma coisinha ou outra, mas é bem pouco. O meu foco mesmo é, vamos dizer assim, 100% do meu patrimônio a longo prazo é bolsa de valores, entendeu? Mas, enfim, não acho o imóvel um investimento ruim, tá? Mas esse é um ponto. O cara, ele vai ter uma renda passiva, seja pelo imóvel ou seja pelos dividendos que ele recebeu ali na bolsa de valores, ele vai ter uma renda passiva, e aí essa renda passiva aí, ela vai cobrir as despesas dele. Então, ele tem uma despesa lá de X por mês, né? Sei lá, o cara gasta 8 mil reais por mês, e ele ganha 10 mil reais de dividendos todos os meses. Então, esse cara, ele alcançou a independência financeira, porque ele recebe de dividendos, descobre as despesas dele e ainda sobra até uma grana, né? Isso aí, eu até expliquei isso aqui, nesse post aqui no meu Twitter, o objetivo final de viver de dividendos é você viver livre, né? E nunca mais ter que negociar uma hora do seu tempo por causa de dinheiro. Ou seja, você vai ter o seu tempo livre para fazer o que você realmente quiser com ele. Você não vai ter que... Pô, eu tenho que... Às vezes o cara tem um negócio, mas esse negócio não quer dizer que é independência financeira. É igual o meu negócio aqui. Tipo assim, eu posso tocar ele remotamente, eu posso ficar um bom tempo longe dele, mas ele não é 100% independente. Eu tenho que estar uma hora aqui, eu tenho que bater aqui e resolver algumas coisas que só eu vou resolver. Então, isso não é independência financeira, você ter um negócio, entendeu? Você está trabalhando para aquilo. Independência financeira é quando você não precisa mais de trabalhar para aquilo. Mas então aí é o ponto, né? Como que você vai alcançar essa independência? Com os dividendos. Eles são o pilar. Esse cara aqui só aconteceu isso com ele porque ele comprava ETF. Ele entupiu de ETF. Ele encheu o bolso dele de ETF. Aí a bolsa caiu, o ETF dele perdeu o valor, ele teve que liquidar mais ETF do que ele devia. Então assim, se você investe, quer começar a investir na bolsa de valores, tome cuidado com seus objetivos para não alinhar ele com ativos errados. Por exemplo, ah, eu vou comprar Bitcoin. Pô, cara, não é. Bitcoin não é para isso. É especulativo, curto prazo, precisa fazer trader. Não é para tu comprar Bitcoin e achar que vai aposentar com aquele negócio, entendeu? Primeiro que mesmo que fosse moeda de valor, o cara precisa estudar um pouquinho aí de Jeremy Segal, mas moeda de valor não é investimento, entendeu? É reserva de valor. Eu falo confundindo aqui os termos. Mas enfim, o cara se entupiu de ETF e aí ele não tinha ação de dividendos. Então é esse ponto que eu quero martelar para vocês aqui hoje que quero que você saia com isso na sua cabeça, que é importante os dividendos para você conseguir construir essa carteira de ações. Agora se você quer fazer outra coisa, o objetivo não é investir visando a aposentadoria, construir uma carteira de ações que você quer deixar para você, para os seus filhos, para os seus netos, para que eles possam ter um patrimônio. Imagina os seus filhos começarem a vida já com uma independência financeira. Olha só, imagina se você tivesse começado nisso lá atrás, hein? Deus não dá asa à cobra, né? Mas enfim, se você quer isso, cara, não invista em ETF, não vá comprar Bitcoin, não vá comprar ação que não distribui dividendos, porque depois você vai sofrer como o meu vizinho lá atrás e aí não adianta reclamar. Então ficamos por aqui, espero que você tenha gostado, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like e até a próxima. Valeu!